E o Grêmio hoje completa 118 anos! Olá, muito boa noite! Eu sou o Yuri de Oliveira e esse aqui é o Plantão Esportivo aqui no Seu Boa Noitidade, onde a gente traz informações atualizadas aí do mercado e do mundo da bola pra você. Começando falando, que eu já falei no início, o Grêmio completa hoje 118 anos! E no dia do seu aniversário, enfrenta então o Flamengo pela Copa do Brasil, as fases eliminatórias da Copa do Brasil. Hoje então você acompanha esse jogão de bola. Mas para parabenizar o Grêmio, temos um vídeo que a Grêmio TV lançou na internet. Se liga! O Grêmio nasceu da bola. Seu brasão só poderia mesmo ser o desenho daquele objeto que os fizeram percorrer as várzeas da capital aos domingos. Atrás de um bom lugar para praticar um novo esporte. O símbolo do futebol e da amizade que foram motivo da fundação do clube sempre serão sua razão de ser. Uma simples circunferência contendo acima o G. No centro, futebol. E abaixo, terra. A simplicidade persistia ainda em 1906, na clássica fotografia dos maiores campeões do Vanderparks. Apesar do destaque dado à palavra futebol, os sócios o chamavam simplesmente de Grêmio. Nos jornais, as notas concedidas aos eventos esportivos ainda tratavam os clubes com formalidade social. Utilizando o nome completo ou Grêmio Porto Alegrense. Depois dos anos de solitário pioneirismo junto ao co-irmão Fusbol, passou a haver a necessidade de identificar e diferenciar o Grêmio dos demais clubes. E era preciso tratar o brasão como uma identidade única. O desenho foi completado com duas linhas meridionais e duas pequenas elipses. Costurado na camisa apenas nos anos de 1921 e 1922, o escudo continha detalhes diferentes do desenho anterior, com cor dourada nos contornos e letras. Nas quatro décadas seguintes, os detalhes da boa marca iriam variar bastante, tornando-o difícil estabelecer um padrão por período. Ainda que a marca se mantivesse sempre reconhecível, seguindo a ideia original. A atualização mais significativa aconteceu no ano de 1963. O presidente Renato Souza explicou à imprensa. O Grêmio é conhecido no mundo inteiro, porém, quem visse seu emblema não o identificaria. O desenho de 1963 foi o modelo utilizado nas duas décadas seguintes. Variações na geometria e tipografia continuaram existindo, ainda que a evolução da tecnologia gráfica tenha colaborado para reduzir o problema. As grandes conquistas no início dos anos 80 levaram à modernização do desenho. Em 1985, foram acrescidas sobre o escudo três estrelas, de bronze, prata e ouro. A de bronze representando o título do Campeonato Brasileiro de 1931, no golaço de Baltazar. A de prata simbolizando a raça do capitão Hugo de León, no título da Libertadores de 1983. A de ouro representando o show de Porta Lupe em Tóquio, no título mundial de 1983. E por falar em estrela dourada, o Grêmio se tornou o primeiro clube a homenagear um atleta em sua bandeira. O brilho do lateral Everaldo, campeão mundial em 1970, permanecerá para sempre em nosso estandarte. A qual? Lara, craque imortal, o único atleta presente da letra do nosso hino. Após as conquistas dos anos 90, as estrelas passaram a simbolizar os títulos nacionais, continentais e mundial. No início dos anos 90, foi redesenhado pela primeira vez utilizando computação gráfica. Este desenho é praticamente o mesmo utilizado hoje. Foi alterado apenas em detalhes de alinhamento em 2011 para a padronização da marca. Nosso escudo é uma demonstração de amor que perdura por gerações. As cores que defendemos definem nossa bravura. Nossa marca é evitar e jamais se entregar. Sempre estaremos juntos, para o que der e ver. Glórias e decepções ajudaram a construir nossa história. Uma história alicerçada em paixão. Uma paixão infinita. Grêmio, 118 anos. E também falando de Internacional, Internacional que ganhou do Esporte Recife por um placar de 1x0. Gol de Patrick, aplicando a lei do ex. Agora volta a jogar no domingo contra o Fortaleza, às 11h da manhã, dentro de casa. Então você acompanha esses lances aí, nos canais que vão transmitir esses jogos. E também falando do nosso futsal, da nossa gente, da nossa terra. O Lagoa Futsal joga sábado contra a AMF de Imaral, dentro de casa. E é claro, você acompanha todos os lances, todos os detalhes pelos canais do Unidos, pela mesma paixão. Beleza? Essas são as informações do esporte de hoje. A gente promete voltar amanhã com mais informações do mercado e do mundo da bola para você, aqui no seu Boa Noite Cidade. Uma boa noite a todos e até lá!